Fala, galera! Eu sou o professor Caju, e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 139 do caderno azul do Enem 2017. Tá aqui embaixo, ó. Os congestionamentos de trânsito constituem um problema que aflige todos os dias milhares de motoristas brasileiros. É um saco isso mesmo, né, gente? O gráfico abaixo ilustra essa situação, representando ao longo de um intervalo definido de tempo a variação da velocidade de um veículo. Então é isso que ele tá representando pra nós durante um congestionamento. Daí ele dá esse gráfico, ele mostra aqui, ó, no eixo X a quantidade de tempo em minutos que se passaram, e no eixo Y a gente tem a velocidade. Só que, olha só, ele não colocou aqui, né, qual a velocidade que representa cada um desses pontinhos. Mas também não precisa. O que a gente tem que saber é que a velocidade aqui é diferente de zero. Aqui é diferente de zero e aqui também. O único lugar em que ela é zero é aqui, ó. Porque nós temos a origem do sistema aqui, que representa zero de tempo e zero de velocidade. E depois a gente vai ter outros valores de Y. Poderia ser aqui, por exemplo, 10 km por hora, 20, 30, aqui no meio ia ser 15, 25. Poderia ser 100 km por hora, 200 km, qualquer valor. O importante é que não é zero aqui, nem aqui, nem aqui. Só aqui que é zero. Quantos minutos o veículo permaneceu imóvel? Permanecer imóvel é quando a velocidade é igual a zero. Ao longo do intervalo de tempo total analisado. Então vamos analisar aqui, ó. Do tempo zero até o tempo um, vamos só completar aqui os valorzinhos, né, ó. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Do tempo zero até o tempo um, o carro teve essa velocidade aqui, ó. Que essa velocidade não é zero. É uma velocidade que está acima, que nem a gente falou no exemplo. Pode ser 10 km por hora aqui. Não sei, não sei qual o valor, a gente está só dando um exemplo. Então do zero até o primeiro minuto ficou nessa velocidade. Do primeiro até o segundo minuto, o carro acelerou. Olha aqui, ó, a velocidade dele foi aumentando. Então ele também não estava parado aqui, ele estava acelerando. Do dois para o três ele estava freando, estava diminuindo a velocidade. Do terceiro até o quarto minuto ele manteve a velocidade constante, mas não é zero. Agora, aqui a velocidade tem esse valorzinho aqui, que no nosso exemplo ia ser mais ou menos 15, né. A gente falou que aqui seria 10, aqui seria 20, aqui seria 15. Daí ele ficou nessa velocidade. Depois do quarto até o quinto ele acelerou, chegou numa velocidade mais alta aqui. Do quinto até o sexto ele diminuiu a velocidade. Até aqui, ó, no sexto minuto ele chegou na velocidade zero. Então durante esse tempo aqui, ó, ele permaneceu imóvel. Ele permaneceu com a velocidade zero e depois ele voltou a acelerar. Então a questão quer que a gente interprete esse gráfico e diga quanto tempo ele ficou nesse pedaço do gráfico aqui. Quanto tempo ele ficou imóvel? Então isso aqui representa, ó, um minuto do sexto até o sétimo. Isso aqui representa um minuto. E isso aqui representa um minuto. Então do sétimo até o oitavo também. Um mais um, obviamente, dois. Então ficou dois minutos parado. Beleza, galera? Uma questãozinha de interpretação de gráfico. Essa aqui entra no rol das questões fáceis da prova, né? Tem questões muito mais difíceis do que essa. E se vocês curtiram, não esquece de dar o joinha. Isso ajuda bastante o canal. A gente tá com menos de dois meses de existência aí o canal. E tá querendo crescer muito, né? E esse joinha de vocês vai ajudar muito. E temos vídeos novos todas as terças e quintas. Também inscrevam-se aí no canal, né? Tem vídeos novos todas as terças e quintas. Basta se inscrever, acionar o sininho ali e receber as notificações. Valeu, galera. E até a próxima.